O evento Boteco Prime, idealizado por Lucas Guimarães, que contou com a participação de Paulinha Abelha e Michele Menezes, foi um sucesso. A apresentação já suma um total de quase 3 milhões de visualizações. Destaque para a musa do forró Paulinha, que além de se destacar como apresentadora, ela ainda cantou seus sucessos e encantou a todos. A Michele também brilhou demais, lançando sua música nova. Agora vamos falar do ponto alto da live, quando Carlinhos Maia apareceu no evento e desceu a lenha nas bandas de forró, que há anos acabaram com o balé no palco. No momento, o balé, que fez sucesso por anos na calcinha preta, fez parte do evento. Eles estavam lá. Confira o que o Carlinhos diz. As bandas têm que voltar com o balé. Essa história de tirar o balé porque é brega? Brega é o cacete, poxa. A alma da gente é brega. O brasileiro ama. É uma magia. O povo ama. Ah, porque as mulheres dos cantores têm ciúme. Me poupe. Tem que parar com isso. O povo tem uma mania de tirar a essência das coisas do Brasil. O Brasil é gente, é multidão. É porque a gente quer sempre imitar os Estados Unidos, porque lá é sempre só um cantor. Ah, que nada. O povo é gente. Não satisfeito. Através dos seus stories, ele voltou a questionar. É isso. É esse balé que precisa voltar para as bandas. Isso é arte. Entendeu? Isso é arte. Isso é Brasil. O Brasil gosta de gente. Entendeu? O Brasil gosta de gente. Sabe? É isso. É povo. Eu sou a favor do balé voltar para tudo que é banda. Eu gosto de ver gente dançar. É o nosso bó. Pega. Tame. Tá louco. Tá louco. Faça aí. Faça. Tame. Não tem que tirar o balé das bandas, não. Isso é louco. Entendeu? Ó. Espetáculo. Ó, pra isso, ó. É arte. É arte. É leveza. Sobre o assunto pertinente, Silvano e Aquino, Marlos Vianne e Bel Oliver comentaram a iniciativa de Carlinhos durante a live Os Parsas, que os três foram protagonistas. Confira o momento. Dança mais uma. Vocês vão ver muito. Aliás... É como o Carlinhos falou na live. Quanta falta faz um balé em banda, né, Silvio? Fala a verdade. Muita, muita. A gente sente falta do carinho, da dança, da alegria, de tudo. Presença de palco, né? Da competência, da presença de tudo. A competência faz falta em qualquer lugar. É isso. É verdade, é verdade. Trabalho bem feito, bonito, como foi a nossa história. A vida inteira da banda Calcinha Preta foi formada por isso. Bailarinos, dançalinos. E desculpe as outras bandas, mas o Calcinha Preta sempre teve um balé excepcional, né? Sempre. De respeito. Todas elas. Quem teve balé teve o seu respeito, né? Só que nós... Olha, quero agradecer demais. Eu trabalhei com os três. Foi maravilhoso. A Débora, eu fazia um solo com a Débora, que era lindo, cara. A música Ainda Te Amo. Júnior, sua cintura, cara. Espetacular. E a ursa, né, cara? Vitor Romão é... É... Na verdade, a ursa é um mito, né, cara? É um mito. É, gente. Todo mundo quer a volta do balé raiz após a pandemia, né? E você? Você quer também? Fala aqui pra gente nos comentários. Agora eu tenho uma dica revolucionária pra você que não anda satisfeito com a balança. Quer perder uns quilinhos e se sentir bem consigo mesma? Sabia que tem um produto no mercado que vai fazer toda a diferença na sua saúde? É, eu tô falando do Detox Shake. Você substitui apenas uma refeição por dia e emagrece até 15 quilos em 8 semanas. Além de fazer este verdadeiro milagre, o Detox Shake sacia a fome, inibe a compulsão por doces, regula o intestino, melhora o aspecto e a textura da pele, controla a ansiedade, acelera a digestão, aumenta a energia de exposição e muitas outras coisas que você só descobre entrando no link que tá aqui na descrição. E eu tô aqui te mostrando a prévia agora. Ele é recomendado, gente, por médicos endocrinologistas em 67 países. Ah, se interessou, né? Agora você pode acessar o link na descrição do vídeo e encontrar esse site que vai te dar todas as informações de como mudar sua vida pra melhor. E ainda tem brinde, viu? É, corre lá. Chegou a hora de você mudar seus hábitos e viver melhor. Detox Shake. Agora voltando à live Boteco Prime, confira alguns momentos de interação da musa Paulinha Abelha no evento. Ela estava feliz da vida, olha só. Eu amo isso aqui, por isso que esse palco essa noite... Se você destruir, se meu coração não tem outro lugar sem morar, melhor cuidar com... E aí, vou beber mais. Bom, 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 bom. Paulinha Abelha brilhantando o nosso Boteco Prime. Tô muito seguindo, hein? Eu amo. Bora, bora, bora. E aí, por favor, bora, 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 bora. É uma neném linda Ela tava preocupada porque a calcinha dela tava aparecendo Eu disse, a minha é um múmero, já viu É a Paulinha eu deixo, viu Bija? Só porque a Paulinha é beira Oi Michele Oi minha gostosa Vai, vai, vai sua princesa, sua gostosa, minha cunhada Pra quem ainda não tá assistindo nosso boteco Gente, muito fácil, arrasta aqui pra cima Vocês não tem noção que tá bom Pois é, e como eu falei no começo desse vídeo O Boteco Prime conseguiu juntar os dançarinos do balé raiz da banda Calcinha Preta novamente Isso mesmo Amanda Saad, Maristela Salles, Nanda Carvalho e Júnior Sol Cintura Destaque também pro Clevinho Que junto com essa galera brilhou demais, hein? Após o evento Essa galera nostálgica se reuniu pra comemorar o sucesso da live E para a surpresa de todos, quem apareceu lá foi Silvane Aquino com toda a sua energia Confira Pra do balé Nossa rainha Meu balé, o meu É meu É Ela é ciumenta Maguei meu coração Ai, ai, ai Maguei meu coração Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos com esse monte Vai agora, vai Débora Cruz Débora Cruz Ficou você Ficou você Ficou você Ficou você Ficou, Ficou Ficou, Ficou Gente, Debinha Vamos ajudar Atenção aqui nos É Aqui, minha negona, ué A mãe tá on Aqui, eu vou conversar um negócio com você Sério, você vai ver agora Vem, ó Oi Oi, Fredinho Pra você, meu Fred Eu não quero saber desse troféu Eita Olha, amor Eu não quero saber desse troféu, William Cadê você que não chega Você tá onde, William Eu tô aqui na sua casa Eu tomei sua marula Você chega que horas? Já brinquei? Já brinquei Já dansei Já firmei Sua deusa maravilhosa Linda Desnecessária Eu acho A barriga dela O corpo dela O cabelo dela A cara dela Ela toda Eu acho Não tem necessidade disso Porque é frustrante A marula Vem pra casa, William Como é essa cintura? O que que tá acontecendo hoje? Ju, me explica Hoje tá acontecendo o maior congresso online de dança E olha só qual é o tema Forró Eu vou? Vários professores do Brasil inteiro E a gente tá aqui com Silvana Cantora da Calcia Preta Que quero ir também Vamos estar conectado hoje, Sil Vamos Forró dentro de casa Forró dentro de casa Veja, gente, que espetáculo Você não sai de casa Forró dentro de casa, né Ju? Vai lá no Instagram do Forró daqui Faz, corre, faz sua inscrição Que ainda dá tempo Dentro de casa Boa tarde Olá, meus amores Boa tarde Eu estou aqui com eles, olha Com esse balé Eles acabaram com o mundo ontem Eu tô pedindo a ajuda de vocês Amanhã eu vou estar com os passos Me ajudem Porque depois do que esse pessoalzinho fez Olha, o que eles fizeram Olha, pra que aí? Olha, pra ali, olha Abdômen Abdômen mudou Agora abdômen, abdômen Abdômen, abdômen Olha, abdômen É abdômen Abdômen Gente, me ajudem amanhã A audiência dos passos Não posso Eu tô tão pra baixo Eu tô péssima Eu tô tão pra baixo Que a menina Que a solução é, olha Beber Que houve, Sil? Que você tá assim Não tá de manchegar essa pimenta? Com raiva desse balé Que é o meu balé É o meu pé Mas o que vai ser de mim amanhã Nos taças? Tudo bem Eu tô tão pra baixo Eu tô tão pra baixo E ela tá de manchegar Deixa nós bailar Não é a manchegar 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 O que é isso?